Música 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 Tanta gente, Deus te conhece em chão Tem coisa, Deus te uma poeira E tem o nosso papel Do paparazzo da porta Por o Dom Isabel Tem nome, nome de longe Mas sentindo o estouro Eu tomo o moinho em polo Da terra a luta com coro Alguém de longe gritou Pesada com o dinador Que o sangue está sendo Que nada aconteceu Pesada com o dinador A segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando o moinho em polo Alguém de longe gritou Pesada com o dinador Que o sangue está sendo Que nada aconteceu Pesada com o dinador Pesada com o dinador A segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando o moinho em polo Terceira foi um buraco Juntando o moinho em polo Terceira foi um buraco Juntando o moinho em polo Terceira foi um buraco De forma do dança espírita As danças selecionais Conforme o regulamento de arte Maçanico Santo Carlinho E a dança na meia pé Com os senhores Lá para as bandas de alto feliz O chefe de série Mua nérai que vi mно e ganar Juntando o moinho em polo Para o deprimir o sujeito Faz as linhas e passeiras Vai enquanto o passarito Faz as linhas e passeiras Vai enquanto o passarito Faz as linhas e passeiras Vai enquanto o passarito Faz as linhas e passeiras Mas amigo, mas amigo Mas tem visto em frente Mas amigo, mas amigo Mas tem visto em frente Mas amigo, mas tembora Nova casa se nos tem Mas amigo, mas tembora Nova casa se nos tem Os pares vão agando e o alto desvirando E a preta do meu lado faz voltinhas pela mão Um só de escarinha, um só de escumidinho e todos estão cantando a matação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão agando e o alto desvirando E a preta do meu lado faz voltinhas pela mão Um só de escarinha, um só de escumidinho e todos estão cantando a matação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Na gaita vai gerando meu coração negro Mas toca a lança, a senha da sinota solitão Um só de escarinha, um só de escumidinho e todos estão cantando a matação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete 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 Um, dois, três, quatro, seis e sete Um, dois, três, quatro, seis e sete Cheguei agora neste bairro e não aguento a vontade de dançar Maria, vem comigo pro salão, que hoje eu quero ter namorado. Maria, vem comigo pro salão, que hoje eu quero ter namorado. Maria, vem comigo pro salão, que hoje eu quero ter namorado. Quando danço a minha canha, faço a poeira levantar. As prendas que me conhecem, me disputam pra dançar. Não vem bancando legal, tendo uma de maixão. As prendas, quando se descontam, é por falta de opção. Minha recreation, vem comigo pro salão, que hoje eu quero ter namorado. Minha recreation, vem comigo pro salão. Sempre Gosto muito de dançar Mas eu sempre fico assim Tapado, né? Quero, quero Mas no baile chega ao fim Por favor Não fique triste E escute bem o que eu digo Se prometer me cuidar Prometo ir embora contigo Me roubo a cena Quando voltei no trem Na casa Eu paro na vacina Eu te conto meu atraso Na noite alta a lua vai arrojando Teu peito topidão e coração apaixonado Na noite alta a lua vai arrojando Eu te conto meu atraso e coração apaixonado A noite alta a lua vai arrojando E ai de senhor Olha só E aí Hoje eu até criação E se bizim A noite alta a lua vai arrojando O tempo E o tempo E o chão da nida, espargou junto na sapa, na terra do mangueitadão. E o cara volta com o corpo, em um baixo no chão. Armaram-se as luzinhas, as bolas e seus mandados. O mundo foi dentro aberto, nas mãos um negro dançado. O mal ganhou o ar, o vento solte o chapéu e o neboleio de laço. O chão da nida, espargou junto na sapa, no chão da nida, espargou junto na sapa, no chão da nida, espargou junto na sapa, na terra do mangueitadão. Com o corpo voltar com a mão da armada, nunca paga as... Cervou a volta, eu esqueci, é bem assim que você faz E o botulho deu de volta, tornando sua condição Em termos voltas, a gente hoje conhece o chão Depois é meu, sua feira, que terminou o hotel E o caparrasmo da ponta, com todo o chapéu Quem não me ouvir de noite, tá sentindo o que estou E o povo foi o esposo da terra, nunca contou Alguém de longe gritou, desfala com o viador E o seu lugar, seu dominador, o seu batidor Primeira bala no chão, a senhora quase entrega Terceira foi o lugar, tudo tanto quanto na cega Alguém de longe gritou, desfala com o viador E o seu lugar, seu dominador, o seu batidor Em termos voltas, a senhora quase entrega Terceira foi o buraco, tudo tanto quanto na cega Terceira foi o buraco, tudo tanto quanto na cega Alguém de longe gritou, desfala com o viador E assim, se despede o elenco adulto do CPCN Matos da Senna E aí E aí E aí E aí O que é isso?